Música Eu sou Nadir Ilzebor Chardias. No ano de 2015, a Escola Profissional de Enfermagem Schwester M completa seus 35 anos de atividades de formação na área de saúde. Vou contar como isto aconteceu. Em 1980, o Hospital Montenegro contava com o número expressivo de Schwester que traziam consigo o conhecimento da enfermagem adquiridos no exterior, como na Alemanha, e no moinhos de vento. O hospital crescia e exigia mais profissionais na área de saúde. Logo surgiu a ideia de abertura de uma escola com a iniciativa da Schwester Marta Schroeder que muito lutou para que isso acontecesse e sempre com a anuência da OASI, da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, mantenedora do Hospital Montenegro. A inauguração da escola deu-se dia 20 de maio de 1980. No começo de minha gestão, como presidente da OASI. Hoje, denomina-se a Escola Profissional de Enfermagem Schwester M em homenagem à diretora do hospital, na época, e grande incentivadora da escola. A inauguração cedeu no mesmo dia do centenário do falecimento da primeira enfermeira do Brasil, Ana Nery, também chamada Mãe dos Brasileiros. As dificuldades surgiam. As novas leis educacionais exigiam sempre mais e com a ajuda da incansável senhora Anice Antonieta Schiller, que com seus conhecimentos e como autoridade educacional e sem nenhum ônus, nos auxiliou no registro no MEC. Na ocasião, recebemos alunos de outros estados e também do exterior. Por muitos anos, essa escola funcionou nas dependências do hospital. Hoje, pela procura de espaços, foram ficando pequenos. Se fez necessário alocar uma nova casa, mais ampla, que está no seguinte endereço. No decorrer desses 35 anos, a escola já formou 49 turmas entre auxiliar e técnicos de enfermagem.